Olá, viajantes! Este é o podcast do blog de viagens Mari Pelo Mundo. Eu sou a Andrea e junto com a Mari e a Ana Paula criamos o blog para falar sobre tudo que nos inspira, nos faz sonhar e querer viajar cada vez mais. O podcast traz de forma rápida e direta dicas para ajudar o seu planejamento de viagem. Olá, hoje a gente está aqui com a Marcela, direto da Alemanha. Eu tive que acordar mais cedinho para poder acompanhar os horários. E a gente vai falar sobre viajar para a Alemanha com crianças. Ela vai falar alguns destinos que ela conhece e também dicas práticas de quem está querendo planejar uma primeira viagem com crianças para a Alemanha. A Marcela é colaboradora do blog, tem vários posts. Ela morou em Portugal, que fica para uma outra conversa também em Portugal com crianças. E todos os detalhes que a gente conversar aqui, depois vai estar no post também, para quem não conseguiu acompanhar tudo, poder anotar. E se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato. Bom, Marcela, tudo bom? Tudo! Tudo bom, você tem? Aqui já é de tarde. Você tem duas crianças? Eu tenho duas meninas, uma tem sete e a outra tem nove anos. E nós estamos aqui na Alemanha já há um ano e meio. E crianças são esponjas, então para elas está super fácil. Elas já falam alemão fluente, então elas se viram horroristas. Já fala alemão? Aprendeu rapidinho? Elas fizeram um curso ou foi na escola? Não, elas foram da escola. A pessoa vê muito rápido, então já dois, três meses depois que elas já estavam aqui, elas só falam alemão uma com a outra. Eu tenho que parar e falar português, por favor. Eu não consigo entender o que significa isso. Inclui a mamãe na conversa. E elas estão na escola agora? Agora, elas estão na escola. Elas ficam na escola até o meio da tarde. Então, hoje a gente queria saber de você algumas dicas de destinos legais para levar as crianças na Alemanha. Na verdade, antes de começar, a Alemanha não é um primeiro destino que a gente pensa quando vou viajar com as crianças, férias das crianças, vamos para a Alemanha. Normalmente não é assim, mas eu queria saber de você. Na verdade, é porque as pessoas, pouca gente fala sobre isso, viajar. Ah, você pensa que é uma viagem mais de adulto. Mas a Alemanha é um país ótimo para você viajar. É muito seguro, é muito fácil você se locomover. As estradas são ótimas, a rede ferroviária é ótima. As cidades têm toda uma ligação de transporte público também muito boa. E além das bicicletas, né? Porque o país, você tem praticamente uma bicicleta por habitante. Então, você tem a opção de alugar bicicletas e sair passeando com as crianças. E é muito kids-friendly aqui. E a bicicleta tem a opção infantil? Porque aqui não é em todo lugar que tem. Na minha cidade eu nunca vi. Apesar de ter muita ciclovia, eu não vi ainda para alugar bicicleta infantil. Eu não posso te dizer das cidades maiores. Mas também é a opção dos patinetes, para você alugar e andar nas ciclovias. E tem essa opção. Mas eu ainda, realmente, eu não vi ainda para alugar bicicleta de criança. Já umas duas cidades que eu tentei ir, alugar bicicleta não tinha de criança. É porque... A gente tem um nicho a ser explorado aí, né? Eu vi em Vitória, achei muito fofo. Na Orla tinha a opção bicicleta adulta e bicicleta criança. Mas aqui em São Paulo eu ainda não vi. Você mora em qual cidade? Eu moro em Regensburg, que é uma cidade muito antiga e muito bonita. É patrimônio da Unesco e fica na Bavária. Hoje em dia você fala em Bavária, você pensa em Munique, porque é a cidade principal da região, é a capital da Bavária. Mas Regensburg, no passado, foi uma cidade muito importante, porque lá é cortada pelo rio Danúbio e era uma das primeiras cidades que tinha uma ponte, a cruzar o Danúbio. E existem até vários passeios de barco pelo Danúbio, que você vai até a Hungria, entendeu? Sai daqui e vai até a Hungria, é bem interessante. Mas aqui também eu acho uma cidade legal para passear e ficar... O alemão tem muito de valorizar essa vida ao ar livre. Então você tem muita... Aproveita as margens dos rios, As pessoas ficam até tarde, faz churrasco... Isso em todas as épocas do ano. Como que é no inverno? Qual que é o atrativo principal das cidades? São as festas? Não, as pessoas vão aos parques. Elas continuam... Enchem as crianças de roupa e continuam levando aos parques. Os parques infantis, os playgrounds, normalmente tem uma descida cobrida de neve e eles descem com aqueles slides, né? As crianças ficam descendo, brincando na neve mesmo. Então, as casas, não tem como manter uma criança em casa o tempo todo. A única coisa chata de viajar no inverno É, você tem que ter um cuidado no pneu, né? Porque ele tem que ser o pneu de inverno e direção na neve. E a luz, porque o sol se põe em quatro e pouco, né? Então os dias ficam muito curtos. Mas você consegue aproveitar do mesmo jeito. Calefação existe em todos os lugares. Eu sempre falo para as pessoas, eu não passo frio aqui no inverno. Passo mais frio no Brasil, porque a casa não é preparada. Aqui não. Dentro dos lugares, dos restaurantes e tudo mais. Então, frio eu não passo. E já adiantando as dicas práticas, um brasileiro que vai para a Alemanha no inverno, ele compra as roupas aí, ele compra um casaco muito bom, ele leva alguma coisa daqui, de loja especializada de inverno. O que fazer para não ficar sobrando depois, porque não vai usar aqui? Eu acho sempre que a melhor ideia é se tem algum amigo que foi, traz emprestado. Porque uma criança precisa mais do que um adulto, é uma boa bota de neve, né? E elas ficam chutando a neve o tempo todo, enfiando a mão e fazendo bolas. Elas ficam se embolando na neve o tempo inteiro. Então, elas precisam de um sapato impermeável, calças impermeáveis, luvas de neve também, eu sempre coloco nas crianças. Mas essas coisas não vendem no Brasil facilmente. Você pode achar numa Decathlon, às vezes, mas a qualidade, às vezes, não é tão boa, não consegue aguentar um frio tão intenso. E essa questão, essa ideia do brasileiro de ficar colocando camada em cima de camada, aí eu ponho uma blusa por baixo, outra aqui, outra aqui, aqui não funciona. Porque você entra num lugar e tem aquela califação de 20 graus, aí você sai lá fora e está menos 10. Aí você tem que botar tudo de novo, aí depois você tira tudo de novo. Então, o ideal é um ótimo casaco, que você coloque por cima, um cachecol, um chapéu, uma boa bota. Então, você precisa de itens que você vai investir bastante. Às vezes, quando é um adulto, você mantém no seu armário. Agora é uma criança. Você vai fazer o quê com uma bota de neve que ela vai usar uma vez na vida? Então, a ideia principal é procurar amigos. Essa é uma ideia boa, que eu nunca tinha escutado. Pegar algumas roupas emprestadas de quem costuma fazer viagem de inverno. É, eu sempre acho melhor, até as crianças menores, eles fazem uma roupinha que parece um colsaco de dormir, assim, para a criança, que a criança fica toda encapotada, porque aí não cai a luva, não cai o sapato, não cai nada. Você enfia a criança naquele edredor mini dela, entendeu? Que é uma coisa prática que eles vendem aqui. Eu nunca vi no Brasil para vender. E isso não custa tão caro, custa 20 euros, uma coisa assim. Você já vestiu a criança toda, né? E é algo que você compra nos lugares. Aqui tem diversos lugares, lojas especializadas em roupas de esqui, ou roupas de frio. Você vai pagar muito menos. E tem de todo preço? Tem a roupa, tem a loja Baratex, a loja de nossos? Tem. O alemão, é uma coisa que eu sofri bastante quando eu vim morar aqui, porque não tem muito, o intermediário. Ou você tem o Baratex, o chinês, tal, que é aquele negócio que não vai te durar para sempre, vai quebrar aquele galho e pronto. Ou você investe no produto alemão, que vai morrer com você, você leva para o caixão, você vai ser enterrado com aquele casaco, ele continua. Então, você tem essas duas opções, é difícil você achar um preço intermediário, entendeu? Mas, vamos, quebrar galho, você vai começar a enganchar. Ou você fala, não, eu preciso disso, eu vou ficar com isso para todo o sempre. Aí, uma coisa engraçada, a minha amiga que mora na França, a gente estava lá, estava no inverno, e o ônibus tem ar-condicionado, tem aquecedor, né? E ela não entra e sai do ônibus, e ela saia de um grau para 40 graus, um grau, 40 graus. Eu falei, como é que vocês fazem? Vocês ficam tirando o casaco cada vez que entram no ônibus? Ela falou assim, se for distância curta, a gente não se mexe, porque aí não sua, e sai do jeito que entrou. Se for distância longa, aí a gente já tira, porque realmente é muito calor. Eu não estava aguentando ficar no ônibus com a calefação. Não é o meu tempo. E você presta atenção que você entra num restaurante, todo lugar tem lugar para você pendurar os caminhos, né? Os casacos, e os cachecóis, e o chapéu, né? Você perde sempre a sua touca. A touca é uma coisa muito importante, porque a cabeça, a gente perde muito calor pela cabeça. Investir numa boa touca de cabeça é algo importante, quando as temperaturas estão negativas, né? Positivo está ok, mas negativo, você precisa cobrir a cabeça. e uma coisa engraçada que eu aprendi, é onde enfiar isso? Enfia no bolso, enfia no salão. Aí o alemão, ele coloca dentro da manga do casaco. Você sempre vai enfiar, eu sempre enfio o casaco, e a primeira verdade, era aqui que estava a minha touca mesmo, né? Depois do tempo, você se acostumava aqui ao lugar da touca. Já aconteceu de eu ir comprar uma roupa e tentar experimentar o casaco e ter uma touca enfiada lá dentro da loja mesmo, alguém enfiou a touca ali naquele lugar. Mas é a questão, assim, eu ouvi dizer que é a ideia da cebola, né? Vistas em camadas que você pode tirar e colocar facilmente. Então vamos aos destinos, onde você foi com as crianças e se é uma cidade que tem bastante coisa, se é uma cidade mais para a família ou é mais para os adultos e as crianças se adaptam? Porque, na verdade, dá para levar a criança em todo lugar, né? É, eu quando penso em um destino, eu nunca penso muito ah, isso é um lugar só para a criança ou isso é um lugar só para o adulto para poder levar as crianças. O que a gente faz é que se for um lugar que tem que andar muito para as crianças, a gente sempre procura como ou fazer pausas, né? Vamos fazer pausas e coisas que elas gostem ou a gente leva os patinetes que vocês poderiam acompanhando a gente sem precisar reclamar. A gente foi para o norte do país, né? Porque a Bavária fica ao sul da Alemanha, nós fomos para Berlim, Leipzig e Treze. São três destinos bem diferentes na Alemanha Oriental. Berlim foi uma viagem muito legal porque nós fizemos de trem. Então, viajar de trem com as crianças, se alguém puder fazer, eu recomendo muito. E tem um post no blog que é a viagem de Berlim para... Não, Nuremberg para Berlim. É Nuremberg para Berlim. Tem um post no blog que eu deixei o link. Os três são ótimos, são super rápidos. Depende, você pode comprar a segunda classe ou a primeira classe. Na primeira classe os assentos são marcados. E você pode até pedir comida, eles trazem comida para você lá, eles fazem no restaurante. se você tiver... Não precisa tanto preparar porque a gente vê aqui que é acostumado para viajar a criança tem que preparar o lanchinho, tem que preparar tudo. Nos trens já tem até isso. Você pode pedir o chocolate quente, o café, alguma coisinha, até uns macarrões, macarrão, bolonhesa, assim. E as crianças correm para lá e para cá, vão no banheiro e foi super rápido. Elas adoraram o processo de ir até Berlim. Foi muito interessante por causa disso, porque a gente não precisou dar tanto de carro. Já chegamos descansados com vontade de passear pela cidade, que é uma cidade ótima. Tem várias coisas para fazer e tal. Uma coisa que eu acho interessante nos alemães são nas visitas dos museus. A maior parte dos museus, as pessoas pensam, poxa, o museu com criança é tão chato, né? A criança não tem tanta paciência. Eles fazem uma coisa que é a procura do tesouro, né? Para as crianças. E aí, eles dão um fone especial para a criança e a criança vai procurando algumas obras de arte. Ela não vai ver todas. E ela vai aqui ao primeiro lugar, aqui ao segundo. Então, ela tem uma caça ao tesouro para achar e no final ela vai ganhar um prêmio. Isso a gente já fez em vários museus, um em Berlim, um em Constâncias, uma cidade que a gente foi no sul também, que no final as crianças ganham chocolate, sabe? Então, a visita ao museu passou a ser uma diversão para as crianças. Algumas cidades têm mais coisas do que outras, claro. Berlim é uma cidade incrível, né? É a capital da Alemanha, então tem atividades para quem quer e quem não quer. Outras cidades, por exemplo, Leipzig, que é um microcosmo de Berlim, já era mais difícil achar coisas que elas gostassem. Eu sempre procuro achar um hotel que, né? Ali que está muito chato, pelo menos tem uma piscininha no hotel que a gente dá uma passeada É fácil achar hotel família com quarto para quatro? Não. É muito difícil. Isso é uma coisa muito difícil de achar. É mais fácil você alugar um Airbnb do que você pegar um quarto. Porque dois quartos separados para crianças mais velhas isso aí é mais barato do que às vezes uma suíte para um quarto grande para quatro pessoas. As cidades ao norte da Alemanha costumam ter hotéis mais baratos. Então, essas que eu falei Leipzig, Trezden e Berlim são cidades com hospedagens baratas comparando com no sul da Alemanha com as cidades da Bavária. Os hotéis da Bavária são bem mais caros. Então, aqui é mais fácil mesmo pegar um Airbnb. E outra coisa que é difícil também aqui no sul é achar ar-condicionado. É um conceito novo na Alemanha. As casas não têm ar-condicionado e ar-condicionado é bem computado. E precisa? O verão? O verão é bem quente. Foi algo que me surpreendeu. O verão é bem quente. E os hotéis eles não são como no Brasil que você tem um lençol e um edredom. Você se cobre com um edredom só. Porque eles trocam a capa do edredom. Eles lavam só a capa. Então, você morre de calor. Você não tem como se cobrir com um lençolzinho. Você acaba morrendo de calor por causa disso. Se você viaja no verão eu aconselho procure hotéis e aí você cai sempre nas redes grandes. Porque só as redes grandes trabalham com ar-condicionado. E o legal às vezes é ficar em hotéis pequenos, familiares que tem café da manhã bem caseiro. Muitas cidades oferecem geléia a fabricada no lugar e o dono está ali passeando e tal. Nós estivemos recentemente num hotelzinho próximo aqui e era assim. Na recepção você está de repente conversando com o dono do hotel e ele fala eu comprei esse hotel faz 10 anos eu estou aqui e tal. E o mais legal são as grandes cidades ou as cidades pequenas em volta dos grandes centros? Olha, as grandes cidades elas têm mais opção de turismo mas os pequenos centros das cidades menores como a minha cidade Regensburg por exemplo que tem 350 mil habitantes as crianças conseguem passear no centro histórico sem ficar tão cansada elas acabam achando interessante ali no centro histórico passeia e entra e não se cansa tanto de ficar poxa a gente só está vendo o prédio só está vendo o prédio e tal. Então eu acho que as duas tem coisas interessantes é uma cidade grande desculpa interromper normalmente um voo São Paulo qualquer capital do Brasil até Frankfurt ou Munique agora tem uma nota e aí depois um voo menor um voo menor ou um trem para cidades pequenas ou alugar um carro logo nas cidades grandes? Eu acho que alugar um carro é uma boa ideia economiza muito dinheiro não tem aqui não tem pedágio então as rodovias ligam todos os lugares alemão adora carro então a gasolina não é tão cara muitas vezes a gente achou a gasolina mais barata aqui do que em alguns lugares de Portugal por exemplo comparando então você consegue rodar o país inteiro de carro é bem fácil por isso que a gente andava muito de carro e por isso foi que eu falei que foi uma surpresa andar de trem a gente resolveu andar de tempo para experimentar e foi muito interessante por isso porque você fica bem descansado e é tranquilo dirigir na Alemanha? Ah, eu acho eu acho bem tranquilo só que tem a questão da língua as placas estão escritas em alemão as placas não estão escritas em inglês mas hoje em dia com o Waze com os navegadores nos próprios carros você consegue selecionar e não tem problema nenhum e você consegue gente que fale várias línguas e pode ajudar mas as placas estão escritas em alemão não estão bilíngues como se você for para o norte da Itália por exemplo você encontra placas bilíngues ou na Suíça e a velocidade dos carros porque a gente todo mundo tem essa ideia de que não tem limite mas tem né essa ideia de não ter limite é uma ideia meio não vou dizer errônea mas é não é totalmente verdade existem alguns trechos que não há limite de velocidade você vê porque nos limites urbanos você tem que respeitar velocidades existem velocidades pré-determinadas entre 90 100 120 existe nos trechos urbanos sim alguns trechos em períodos você pode andar sem limite de velocidade existem velocidades sugeridas para esses trechos também a maior parte das pessoas segue aqueles 1 ou 2% que tem aqueles postes não sei como eles passam voando mesmo e tal mas fora que eles estão sempre construindo renovando as estradas elas têm uma qualidade muito boa porque o alemão está sempre prevendo e trabalhando para o futuro e se tem obra na pista você não pode ir a 360 km por hora mesmo que seu carro faça isso não é nem permitido e as multas chegam e chegam bem rápido chegam entre Portugal e Alemanha para viajar com as crianças depois a gente vai falar só de Portugal mas qual é a grande diferença dos dois destinos no seu ponto de vista que moram nos dois lugares eu achei em Portugal existia mais opção de alimentação para as crianças aqui a alimentação existe praticamente três pratos que são oferecidos em quase todos os restaurantes que é o macarrão bolonhesa às vezes tem o nuggets de frango ou nuggets de peixe e a terceira opção que é o mais básico que existe em todos os restaurantes para a criança que é o Schwein schnitzel que é uma milanesa feita com bifinho de porco acompanhado de batata um vegetariano sofre são três opções que não são muito saudáveis para você manter para a criança eternamente e não existe fruta de sobremesa e tudo isso em Portugal existia sempre existia uma opção de fruta de sobremesa sempre você podia fugir e pegar algum frango grelhado para uma criança com legumes sempre tinha legumes nos pratos se você quiser se você não quisesse não precisava mas se você quiser se tinha aqui não é comum alimentação alemã não é muito comum a não ser que você fuja e não saia dos restaurantes típicos existem restaurantes italianos em todos os lugares a imigração italiana aqui é muito forte então pizzas existe em qualquer esquina a pizza é o kebab e aquela salsicha o interessante é isso porque a imigração italiana e a imigração turca são muito fortes e às vezes a loja que vende o kebab vende a pizza é o mesmo turco que vende o kebab vende a pizza é meio aquela coisa que para mim não faz tanto sentido mas é melhor do que no Brasil que tem o mesmo lugar que vende sushi e pizza no mesmo lugar que eu acho mais complicado e é a opção mais em conta não é? é a opção mais barata é aquele lanche que resolve no meio do passeio esse chinitzel resolve tranquilamente toda criança come toda criança as vezes tem até o brinquedinho que vem junto e é a opção mais barata do cardápio até para os adultos mesmo todo cardápio tem um chinitzel para quem come carne de porco frita milanesa até quem não gosta muito de porco opta por isso porque são os preços mais baratos mais em conta e mais você não quer arriscar e gastar menos espero que vocês tenham gostado das dicas da conversa da Mari com a Marcela e na semana que vem a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Bavária não deixa de seguir a gente maripelomundo.com.br no instagram maripelomundo.blog e aqui no podcast assina o feed no seu agregador preferido ou no Spotify até a próxima semana Música Música